Nos últimos dias, muitos porto-alegrenses sentiram alteração no gosto e no cheiro da água distribuída em bairros da capital. O DMAI, responsável pelo abastecimento na cidade, investiga a situação e garante que não há risco para a saúde. Lanchonete no centro da cidade, o seu Manuel usa a água da torneira para fazer o café. A água continua lípida, sem tratamento, quando ela vem simples, até agora não tem nenhuma diferença, mas ela tem todos os anos, ela tem duas vezes por ano, ela tem. Mas na lanchonete vizinha, o consumo de água mineral aumentou. Está sendo muito usado essas águas para consumo de suco, para fazer o café, então nós temos uma bombona, então está prejudicando o patrão. Por causa do motivo da água, muito forte o cheiro, às vezes vem o cor de ferrugem, amarelona, mas não é sempre, mas está vindo. Moradores de várias regiões da capital reclamam que a água está com gosto e cheiro alterados. A cor eu não percebi tanto, mas o gosto, assim como o cheiro gosto, tem o gosto de cano velho, de terra, às vezes a gente sente, parece que ela está mais barrenta. Sei, não sei o que está acontecendo, muito ruim mesmo, muito ruim. O DEMAI confirma a mudança no odor e no gosto da água distribuída a partir de quatro das cinco estações de tratamento da capital, mas não sabe ainda o motivo da alteração. Para minimizar o problema, o departamento elevou a dosagem de dióxido de cloro e carvão ativado nas estações. Essas análises que atendem ao padrão de potabilidade previsto na portaria 2914 do Ministério da Saúde, elas continuaram normais, atendendo esses padrões, elas não alteraram. Quando a gente recebeu manifestações, inicialmente inclusive por meio das redes sociais, nós buscamos fazer outras análises. Nós temos dito desde o início que essa alteração com certeza deve estar relacionada ao manancial. A população pode ligar para o número 156 e solicitar ao DEMAI o monitoramento da água que consome. Os fabricantes pediram mais tempo para se adequar, mas a Anvisa manteve a decisão de exigir que conste no rótulo dos alimentos informações sobre substâncias ou produtos que causam alergia. Daqui a um mês, no dia 3 de julho, encerra o prazo. Os rótulos devem trazer alertas para ingredientes como leite, trigo, amendoim e ovo. Já virou um filão de mercado e muitos produtos têm lançado versões sem lactose. A Vanessa, que tem o Damião de 3 anos, com intolerância a este açúcar do leite e seus derivados, procura pelo rótulo bem identificado. Ele tem que estar bem legível, bem grande, que não enxergue, que não olhe direto para não... Ele tem que estar bem legível mesmo. Mas quando não é marketing, pode ser difícil identificar aqueles ingredientes que podem causar alergias alimentares. Tem pessoas de idade que chega e nem sempre ela consegue verificar isso, né? Aí leva para casa, aí quando chega em casa, vê alguém da família e vê, ah, isso aqui não pode usar. As empresas tiveram um ano para mudar os rótulos e embalagens e esta semana a Anvisa rejeitou o pedido de prorrogação do prazo. Mas no supermercado, poucos produtos seguem a nova regra, que é simples. Logo abaixo da lista de ingredientes, o fabricante deve informar em letras maiúsculas e em negrito para os alérgicos se o produto contém ou pode conter 17 alimentos considerados alergênicos. Leite, trigo, centeio, aveia, crustáceos, peixes, ovos, soja e várias oleaginosas, como o amendoim e a castanha. Tudo assim, com o nome comum e não aqueles termos técnicos. E olha como é fácil fazer confusão e no caso das pessoas alérgicas se exporem ao risco. Esse aqui é um cookie de chocolate, certo? Mas é o rótulo que avisa que ele pode conter amendoim, amêndoas, avelã, nozes, ovos e derivados. Um outro exemplo aqui, ó. Bem na frente o fabricante avisa, esse creme de leite é zero lactose. Só que a exigência nova da Anvisa, que coloca em letras bem grandes, que os alérgicos devem saber que ele contém leite. Diferente de quem tem intolerância, que também está contemplado pela nova rotulagem, os alérgicos têm respostas imunológicas mais imediatas e perigosas. Quando a pessoa tem alergia imediata, ela já evita, não entra em contato com aquele alimento. Mas se ela apresenta alergia tardia e não vai relacionar imediatamente ao alimento consumido, porque ele aconteceu, ele ocorreu três horas atrás ou até cinco dias atrás, tá? Então por isso que as alergias tardias são de mais difícil diagnóstico. A Michele descobriu a alergia a crustáceos da pior maneira. O que era para ser um aperitivo na viagem de férias à Bahia, terminou no consultório médico. Após o consumo de algumas horas, eu comecei a ter uma indisposição estomacal, que foi evoluindo para algumas erupções cutâneas e posteriormente o fechamento de glote, né? Que é o último estágio. Comecei a sentir falta de ar e tive que procurar atendimento médico. Depois do diagnóstico, ela também descobriu que outros produtos podem causar reações quando o índice geral de alergia dela está alto. Por isso, precisa destas informações claras nos rótulos. Eu que já tive três crises alérgicas, tive que procurar o atendimento de urgência, sei bem como isso é importante.